Bom pessoal, vamos estar aqui em mais uma vídeo aula, hoje a gente vai estar falando aqui sobre o Nero, como gravar um CD de música, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, todo mundo se inscrevendo no meu canal e dando aquele joinha no final da aula, aqui temos aqui um CD, CD-RW, ele pode se gravar e desgravar de novo se der algum erro, o que nós vamos fazer, saber pelo menos quanto tem no CD, nesse caso tem 700 megabytes, se você ultrapassar isso você não vai conseguir, sempre deixa abaixo de músicas, o que a gente vai fazer aqui, você vai selecionar uma pasta e colocar as músicas que você deseja, como está aqui ó, as músicas que eu selecionei, ok, nessa pasta, ela tem, você vê na propriedades ou se colocou de fotos, ela tem 572 megabytes de áudio, de música, ok, e o que a gente vai fazer, já vendo que tem a quantidade correta, não ultrapassou a quantidade máxima do seu CD, onde você vai gravar, você vai colocar no leitor, é correto, o CD, e vai abrir o Nero 8, um programa muito bom para fazer gravação de vídeo, então nele, a gente vai agora adicionar, não liga não para o pessoal que entra aqui atrás, é o pessoal aqui da casa aqui da nossa lounge, aqui é meio bagunçado mesmo, e aí, o que a gente faz, você vai selecionar todas as músicas que você quer, o sinal ativar agora aqui na hora de trabalho, eu quero o CD6 que é o último que eu tenho que gravar, aqui você dá um CTRL A, para pegar todas as músicas, e abrir, ela já vai ser jogada para lá, no Nero 8, aí você só vai apertar para gravar, ele vai estimar a quantidade de áudio que tem, aí, e ali, até aqui ó, de 100 até 700, se você passar de 700, ele vai rejeitar, você vai ter que reduzir o número de músicas, se tiver até, olha lá, no nosso caso, ali foi em verde ó, então tá tranquilo, ele já vai pegar, eu ia fazer a gravação, agora é só aguardar, e o negócio é isso aí pessoal, não tem dificuldade, você põe no modo lá, hoje eu vou gravar, o Junkbox, a gravação de áudio, tá vendo? Esse Junkbox aqui, ele, ele pode ser lento em qualquer aparelho de CD ou DVD que você tem, em casa, ou no carro, ok? É isso aí, mais uma vídeo aula, agora é só aguardar que ele vai terminar e vai rejetar, sempre deixe as músicas, todas elas já com o nome apropriado de uma música, Quando você estiver no aparelho digital Ele vai estar mostrando pra você A música que está tocando Se estiver tudo certinho Ele vai te mostrar Obrigado por mais essa videoaula Espero que vocês tenham gostado O Nero 8 é muito bom pra gravação Pópia de discos E muitas outras coisas Criar, editar, fazer capas Pra CD e DVD Ok? É o que eu uso Um abraço e lá foi a nossa dica Obrigado por mais